A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilingue de Porto Velho é a única em Rondônia que oferece o idioma em Libras. Instalada desde o ano de 2013, a instituição atende atualmente 85 estudantes nos períodos da manhã e da tarde. São 50% surdos e 50% ouvintes. Os professores são especialistas em educação de surdos. Aqui em média 12 professores lecionam todas as disciplinas da educação infantil do primeiro ao quinto ano, mas o diferencial está em como eles lecionam na língua brasileira de sinais. A chamada escolar para o ano letivo de 2019 já está aberta e as matrículas podem ser feitas até o fim do mês de janeiro com previsão de início das aulas para o começo de fevereiro. As vagas são prioritárias para quem tem deficiência auditiva. Se já for aluno da rede municipal de ensino e o pai opta por uma transferência, pode vir conhecer a nossa escola e nós estaremos aí liberando declaração de vaga para que seja realizada essa transferência. Ou se a criança vem de um outro estado ou município, ela entra na chamada escolar. Mas assim, lembrando, se for uma criança que possui um grau de surdez, ela tem prioridade, pode vir conosco, venha conhecer a escola, sentar com a nossa equipe pedagógica, conhecer realmente quais são os benefícios dessa criança ter uma educação bilíngue. De acordo com Sirleia Araújo, diretora da escola bilíngue, é importante que a criança tenha o primeiro contato com a língua brasileira de sinais na infância, participando de uma estimulação precoce, pois na vida adulta ela já estará com o conceito de mundo. A diretora explicou ainda que o ensino em escolas regulares com aulas orais dificulta o aprendizado de crianças surdas. O que está acontecendo hoje? Algumas crianças que possuem a surdez, elas estão indo para as escolas regulares e lá elas ficam limitadas com um problema na comunicação. Então assim, com certeza, o aprendizado vai ser bem mais lento. E aqui na escola bilíngue, não. Ele vai ter o bilinguismo, ou seja, a língua brasileira de sinais como metodologia de primeira língua e o português escrito. E a partir daí ele vai, com certeza, evoluir de uma forma bem mais rápida. Inclusive nós já temos pesquisas que demonstram que as crianças surdas, elas aprendem mais e melhor com os seus pares linguísticos por ser uma língua. Os documentos necessários para as matrículas são RG, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 do estudante e documentos pessoais dos familiares. Caso venha de outra escola, é preciso apresentar o comprovante de matrícula da rede.